Olá, gente. Paz Corria com vocês. Vocês sabem que... Puxa, sou um apreciador da arte, né? Sou professor de literatura. Esse bando de livros aqui já dá uma sugestão. Sou um amante da música. Também os instrumentos já sugerem, né? E além disso, gente, adoro cinema, adoro teatro. E sou também apaixonado pela dança. Não só de ver, como de dançar também. Falei duvidando, viu? Então, eu transitei durante um tempo pelo ambiente, digamos assim, da dança de salão aqui em Belém. Fui aluno do Hilton Show. Excelente professor. Eu convidei para uma atividade aqui. A gente está tentando ver como é que vai fazer, né? Ivan Borges. Muita gente boa, gente. Sidney Teixeira. Alexandre. Que é a referência na bachata. Muitos, muitos professores maravilhosos. E que fazem mágica, gente. Porque, olha... Tirando assim por mim. Me fazer dançar. É coisa de mágico mesmo. E eu danço razoavelmente bem, gente. Olha, eu vou até colocar um card aqui. Quem tiver curiosidade. Eu postei aí uma gracinha que eu fiz. Lá no colégio onde eu trabalhava. No Anísio Teixeira. E a Sara, minha esposa, né? Bom, mas não é essa a tônica da nossa conversa aqui. Eu queria dizer para vocês que hoje eu fiquei surpreso. Eu não sabia, viu, gente? Tenho visto pouco a televisão ultimamente. E hoje eu estou olhando o jornal, o Diário do Pará. Me deparei com essa matéria aqui de página inteira. Professor Rolon Ru, que é referência em dança de salão aqui no Pará. Tem uma longa história. Tem um trabalho também de muito tempo lá na Cabanos. E Companhia Cabanos. Então, puxa, gente. Fiquei super feliz de saber que tem um paraense. brilhando nesse evento que, puxa, de certa forma, turbina a dança de salão no país todo. Eu lembro de quando está fazendo aula no Sub-Sah. Era lá que eu fazia. Os bons tempos do Sub-Sah, né? Não, agora também o Ivan Borges voltou a fazer atividade de dança de salão no espaço. Mas teve um tempo que ficou parado. Então, gente, quando eu fazia aula por lá, toda a vida que havia, dança dos famosos, havia uma correria de novos alunos. Então, isso é só um termômetro para ver o quanto uma atividade como essa repercute positivamente para a propagação dessa arte que é maravilhosa. E o Rolon foi sorteado, né? Foi a parceira dele e a Jojo Toddynho. Bom, ela é uma mulher que movimenta o corpo naturalmente aí por conta da sua atividade musical, né? Mas a dança de salão, gente, é um pouquinho diferente. E eu não tenho dúvidas de que o Rolon, cara inteligente, experiente pra caramba, vai fazer a Jojo surpreender todo mundo. E esse vídeo é para chamar o pessoal para assistir, torcer pelo Rolon, torcer pelo Pará, torcer pela Jojo. E pela surpresa, né? Porque vamos tirar o chapéu, vai ser um desafio muito grande, porque tem gente assim que eu acho que já dança, né, pô? Dança outras coisas. Então, é para repercutir essa matéria, né? Destacar aí. Eu fiz algumas oficinas com o Rolon. Ele chegou a dar umas aulas a convite do Will lá no Sub-Sah. Também em oficinas e outras academias de dança, né? Então, sempre o encontrei no circuito, mas a primeira vez que eu ouvi dançando, gente, foi numa apresentação, num baile do Sub-Sah. E parecia que eu estava dentro de um filme, gente. Aliás, essa é a sensação que eu tinha sempre quando vi os professores se apresentando, né? E, às vezes, também os alunos dos grupos mais avançados, né? Mas o Rolon levou uma equipe da academia dele, gente, para dançar samba. Então, o Rolon é o cara do samba aqui no Pará, sabe? Então, puxa, foi um negócio surreal. Quando eu vi a mulher, saiu voando, assim, pulou por cima de um casal, né? Jogaram a mulher. Gente, é um negócio assim, é coisa de filme, sabe? Então, é muito bonito, muito bonito de ver a dança de salão. E o Rolon é o cara que sempre dá show, né? Vamos torcer aí e aguardar esse show que ele vai dar hoje, né? No programa do Domingão, que não é mais do Faustão, né? Com a Jojo Toddynho, tá bom? Então, é isso, gente. Esse vídeo era para repercutir a matéria, né? E para, poxa, convocar o pessoal para emanar energia positiva aí para o Rolon, nessa estreia dele, né? Nesse... em rede nacional. E dizer para o pessoal que tem um serviço aqui, que lá na Academia Cabanos, né? Vai ter, a partir das 18 horas, um baile, né? O pessoal vai se reunir para dançar e tudo mais. E, claro, na hora da apresentação, parar e torcer, vibrar aí pelo casal. Rolon e Jojo Toddynho, tá bom? Um abraço, gente. Viva a dança de salão. Eu, como disse a vocês, poxa, sou o amante da dança. Mas não só isso, eu sou um pesquisador da dança, só que na literatura, né? Eu tenho um trabalho que foi premiado recentemente no concurso literário da editora Folheando, que é o edital Uirapuru. E o tema desse meu trabalho é a música e a dança na obra do Inglês de Souza. Então, é sobretudo manifestações do século XIX. Mas aí eu vejo essas coisas também em autores do século XX, como da Ocílio de Jurandia. Ou seja, a música, gente, é um traço cultural que nos caracteriza na Amazônia, né? E, poxa, o Rolon aparecendo em rede nacional vai impulsionar ainda mais essa associação entre o Pará e a dança. Grande abraço, boa sorte, Rolon. Boa sorte pra Jojo Toddynho. E vamos todos torcer. Grande abraço. Até a próxima. Mas, sim, deixa eu compartilhar aqui a imagem, né? Que é a imagem do jornal. Essa daí, né? Que ele postou aqui, ó. Aí, opa. E aí eu repliquei aí na tela, gente. Ele falou aqui na matéria a respeito da parceria, né? Do alto astral da Jojo. Poxa, isso é muito importante, gente, pra que uma parceria dê certo, né? Então, fica a nossa torcida, o nosso abraço. E vamos ver como é que vai ser depois, né? Todo mundo aguardando pra, na hora, vibrar. Tchau, tchau, gente. Valeu. Até.